Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 27, 37 e 38. No vídeo anterior, concluí que dificilmente esse texto foi escrito pela própria classe dominante, a não ser que ela não fosse apenas fascista, mas despudorada. Porque Isaac reconhece que é com mentira que Jacó se tornará herdeiro. Atenção, a Bíblia diz que a terra foi prometida para Abraão, prometida para a semente dele, foi prometida para a semente dele, Isaac, e prometido para a semente de Isaac. A semente de Isaac era Esaú, Jacó, que não tinha direito à herança nem à bênção. Mente, rouba o direito de Esaú. Isaac reconhece que o irmão veio a mim com mentira. E eu o abençoei, enganado, idiota, burro que eu sou. E a Bíblia diz que Esaú disse que Jacó roubou duas vezes. Roubou a primogenitura dele e roubou a bênção dele. De modo que toda a teologia da promessa, a terra é minha, a terra é sua, porque você mente e você rouba. Vou repetir. A Bíblia diz que a terra é sua, porque você mente e porque você rouba, Jacó. Eu não acho que a classe dominante possa ter escrito isso. Acho que nem a classe dominante de Israel, hoje, teria o despudor de dizer isso. Pode pensar, não duvide. Pensa exatamente isso. Na classe dominante, quanto mais bandido e mentiroso você é, mais admirado você é. Porque é preciso não ter escrúpulo nenhum para fazer parte da classe dominante. Agora, dizer publicamente? Então, eu acho que quem escreveu essa narrativa escreveu para zombar. Vamos ver, depois do apelo amargo de Exaú e dele ter perguntado ao pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? O que é que vai sobrar para Exaú? Vamos lá. Aí está o texto hebraico da Bíblia hebraica Estudgartensia, na sua tela, Gênesis 27, versos 37 e 38. Eu leio a partir da minha própria tradução, que está disponível para você ler em completo, em www.nossabiblialivre.com. E responde Itzhak, e ele diz para Esav, Eis que, Senhor, eu o coloquei sobre ti e todos os irmãos dele eu dei para ele por servos e de cereal e de mosto sustenteio. E para ti, então, o que faço, filho de mim? E diz Esav, o pai dele. Não, e diz Esav para o pai dele. Acaso uma bênção apenas está para ti, pai de mim? Abençoa-me também, eu, pai de mim. E levanta Esav a voz dele e ele planteia. Sabe, o mais triste desta cena é que muitos teólogos, eu os condeno. Muitos biblistas, eu vos tenho nojo. Justificam essa passagem ridicularizando Exaú. levam em conta o fato de que a narrativa diz que Exaú vendeu a primogenitura para Jacó. São fariseus hipócritas. Todos os pastores, todos os teólogos, todos os biblistas que dizem isso. Hipócritas. Eu condeno todos os hipócritas. Digamos que a narrativa fosse histórica e não é. Não sei se a pessoa é só hipócrita e burra ou é hipócrita e pilantra. Mas a narrativa não é histórica. É ficção. Mas digamos que fosse histórica. Digamos que lá estão dois moleques, meus filhos, aí o moleque vem cansado do trabalho e aí o outro malandro, pilantra, safado, vagabundo olha e diz vou tirar vantagem. O outro pede nossa, você está fazendo um guisado, estou morto de fome, você não me dá um guisado não? Dou sim, claro, que bom. Ai, que maravilhoso. Não, mas não vai ser de graça não. O que é que você quer? Estou morrendo. O que você pediu? Eu vou te dar. Quero a sua primogenitura. Opa, tome. Vou morrer? Se eu morrer de que me serve a primogenitura, me dá aí o guisado e toma essa porcaria. aí eu estou na porta de braços cruzados, eu olho assim e digo mas que patifaria é essa aí? Primeiro, Jacó, vou lhe dar umas bifas na orelha de tal modo que a orelha direita vai para o lado da esquerda porque vai ser um tapa tão bem dado que a orelha vai atravessar a sua cabeça vazia e você vai ficar com duas orelhas esquerdas. A gente já conversa porque você é pilantra e eu não criei filho para ser pilantra e vagabundo, não. Estafado. E você, Exaú, você não pode dispor do que não lhe pertence. O direito de primogenitura é seu porque você nasceu primeiro, você é meu filho mais velho e você não tem a prerrogativa de fazer de conta que não é. A primogenitura é sua. A ativa é mais falsa do que a hipocrisia da classe dominante dizendo que está se defendendo dos palestinos. Então, esse tipo de argumento é ridículo porque a gente sabe que é uma estratégia simplesmente para argumentar que o Jacob podia ter feito o que fez. foi o... Não, Exaú não é o culpado, não. Exaú agiu como qualquer ser humano normal agiria. A culpa de todo mundo que se aproveita de vulnerável é da pessoa. Religiosos, líderes religiosos que se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas são criminosos. Todos. Sem nenhuma exceção, à direita e à esquerda, criminosos. Você se aproximar de uma pessoa, pegá-la vulnerável, torná-la vulnerável para vender a porcaria do lixo ideológico que você tem dentro da sua cabeça de bosta. É criminoso. Criminoso. Jacob é o líder religioso criminoso que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas. Mas a nossa tradição é isso. O cristianismo foi isso. É violência, opressão sobre vulneráveis. Como o infeliz vai ser teólogo, biblista, o diabo e denunciar isso. Então, legitima. Não, Exaú é que vendeu. Não. Isso não é sério. Quem diz isso não é sério. Quem diz isso é hipócrita. Mas não é nem verdade. Isso é ficção. Resta ver se por trás dessa narrativa existe alguma realidade. Há alguma relação histórica de fato entre Exaú e Israel que produziu, sabe-se lá, porque uma tradição conjunta e tem que ser conjunta, porque Judá, no período pós-exílio, está aceitando a tradição de que Exaú é o mais velho. Bem, se Exaú é o mais velho, Exaú é o mais velho. Mas acontece que no fundo, no fundo, as tradições servem para legitimar períodos históricos. Se houve um momento em que alguém está dizendo Exaú é mais velho, é porque no concerto das nações, Exaú e Israel, não é Exaú e Jacob, Exaú é maior. Assim como quando as tradições de Israel se juntaram à de Judá, Abraão ficou na frente porque Abraão é maior que Jacob. Por quê? Porque é Judá que está recebendo os refugiados com o rabo entre as pernas. Digamos que os palestinos recebam guarida na Jordânia, o que não vai acontecer. Você tem tradições palestinas e tradições jordanianas. Como é a Jordânia que está recebendo? Daqui a 50, 100 anos as tradições terão se unificado. já não será mais possível distinguir tradições palestinas e tradições jordanianas. E se a fusão se der nesse modelo de inventar pai, filho, neto, bisneto, tataraneto e o diabo, o pai será jordaniano porque a Jordânia terá recebido os refugiados. Então, se lá atrás houve o período histórico em que Esaú era o filho mais velho e Judá não tem nada a ver com isso, no momento em que esse texto está sendo escrito, não resta dúvida. Esaú não é mais coisa nenhuma, agora é Judá que está se servindo de Israel para poder se empoderar. A realidade por trás da narrativa é completamente outra. por isso você vai deformar a história. Por isso você precisa agora dizer que Judá é o primogênito porque Israel aí é Judá. No passado não era, mas no momento da instrumentalização da narrativa é para Judá que toda a retórica está sendo capitaneada. Judá que se chama de Israel justamente por isso, para poder se beneficiar dessas tradições. de modo que por trás da narrativa a narrativa acaba espelhando realidades, não nos termos em que os personagens se movem, nas cenas, mas no passado Esaú era maior, agora Israel, Judá é maior. Se por trás da narrativa tem alguma história, mas a história não. A narrativa em si não tem nada de ficcional. Mas depois de constatarmos se de fato há historicidade por trás da narrativa nela, em nenhuma medida, teríamos que verificar as razões pelas quais Esaú deixou de ser importante e Judá se tornou importante. Quando você abandona a história e os autores bíblicos não sabem nada de história, os autores bíblicos não sabem absolutamente nada de história. Esse texto está sendo escrito séculos depois da tradição de Esaú ser o maior e precisaríamos então levantar a historicidade disso. Mas quando essa história tem que ser contornada está a séculos de distância. Já virou uma historinha de papai com filhinhos. Então você precisa contornar a história de papai e filhinho. Tem papai Isaac, tem o filho Esaú, tem o filho Jacó. A história que eu recebo diz que Esaú é mais importante porque no passado isso fazia sentido. Agora não faz. Precisamos então mudar a narrativa para que a narrativa se conforme aos nossos dias. Então como faremos? Bem, se a tradição diz que Esaú era maior, era maior porque era mais velho, teremos que arrumar um jeito dele não ser maior. Dá para inventar a conversa fiada que foi inventada no Novo Testamento de que Jesus era o verbo por isso ele era mais velho? Não dá porque ainda não inventaram sequer a bobagem do verbo. então não tem jeito. Vamos ter que dizer que Esaú vendeu a porcaria. Peraí, mas ele não pode vender. Depois que a gente disser pode. Não pode agora. Mas depois de três gerações e catequese pode tudo. Mula falar, Jesus ressuscitar, pode o diabo. O negócio é botar no papel. Bota no papel aí, lê, 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 enfia no ouvido, enfia no ouvido, enfia no ouvido, enfia no ouvido. Vai virar verdade inquestionável. Você acha? Acho não. Tenho certeza absoluta. É a minha avaliação. Tudo na narrativa vai espelhar o momento histórico por trás dela. e precisa espelhar o momento histórico por trás dela contornando a tradição que é anterior a esse momento histórico. Por isso, vou insistir, a tradição de que Esaú é maior não foi inventada por Judá. Ela espelha circunstâncias e tradições históricas muito antigas que precisam ser contornadas. então nós temos uma tarefa aqui. Nos perguntarmos, e aí não é Bíblia, é história e arqueologia, mas Bíblia é um meio para chegar a essa questão. Pena que historiadores e arqueólogos não levem exegese a sério e quando se servem de exegese é a bobagem da exegese teológica e ideológica carreada para tratar essas narrativas como descrições de fato. nós precisamos explicar de onde raios saiu a ideia de que Edom não é apenas irmão de Jacó logo de Israel mas irmão mais velho. Mas se eu estou certo já entendemos porque ele teve que vender porque Isaac tem que ser um idiota e porque Jacó tem que ser um pilantra. porque só assim Isaú deixa de ser maior. Acho que você deve ouvir essa sequência de vídeos que eu fiz sobre Gênesis 27 com toda prudência do mundo. se você quiser tomar o conteúdo desses vídeos e sair por aí repetindo o Asvaldo explicou agora eu sei é por tua conta e risco nem eu sei se expliquei direito eu estou sendo honesto estou confessando meus pressupostos mas não com aquela bobagem de não tem verdade e objetiva para o inferno quem diz que não tem verdade e objetiva se não tem verdade e objetiva vai escrever história literatura não escreva livro acadêmico não que é ridículo ridículo quem não acredita em verdade e objetiva escreva livro acadêmico vai escrever romance ah mas não tenho competência ah então vai pescar não me encha o saco o problema é que eu posso estar errando na identificação da verdade e objetiva para mim tem verdade histórica e objetiva ponto não esperneia não pós-moderno vai tomar biotônico fontoura comer sardinha para botar fosfato na cabeça o problema é que eu posso estar vendo errado posso estar carregado ideologicamente então a gente precisa pensar e não repetir refletir enumere a sequência de argumentos que eu construí e pondere faz sentido sentido faz quem disser que não faz sentido não prestou atenção em nada mas fazer sentido não significa que está certo mas é um primeiro passo porque se a sua explicação já não faz sentido não pode estar certa mas para ela estar certa primeiro tem que fazer sentido depois a gente espreme essa explicação que faz sentido para saber se além de fazer sentido ela pode estar certa se você gostou do vídeo clique aí no joinha deixe um comentário elogio crítica educada mal educado eu jogo no caminhão da conlurbe uma pergunta ou um simples comentário de engajamento torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante aí já tem que meter a mão no bolso o membro básico contribui mensalmente com sete reais e noventa e nove centavos o youtube fica com trinta por cento disso e eu fico com o que sobra e peço ainda para os que têm condições para tanto que apoiem a tradução da bíblia essa que eu estou usando para acompanhar o texto hebraico tradução que eu fiz está publicada gratuitamente na internet www.nossabiblialivre.com ali a contribuição mínima é dez paus dali desses dez paus apoia-se fica com treze por cento e o resto fica para mim apoie o meu trabalho seja como membro do canal seja como apoiador da nossa bíblia livre seja como os dois tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima rodada de café